E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Esse aqui vai ser mais um vídeo informativo. Vamos falar sobre esse período de chuvas que está passando pela região sul, sudeste. Agora é um período bastante complicado porque com essas intensas chuvas que ocorrem por essa região, a gente costuma ver muitas tragédias acontecendo, deslizamentos, enchentes, destruição de vias públicas. E eu acredito que esse aqui vai ser um vídeo informativo para quem mora nessa região. Então a gente pede para vocês que têm alguns amigos ou familiares nessa região sul, sudeste, pegando ali desde o litoral do Rio Grande do Sul até Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo também, Paraná, Santa Catarina. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos aí porque esse aqui é um vídeo que pode ajudar eles bastante nesses próximos dias ou semanas que vai vindo pela frente, né? Com a chuva se intensificando. Aqui em Goiás não está chovendo tanto. Hoje está chovendo desde ontem. Então fica essas chuvas intermitentes. A chuva vem e volta, só que fica essa chuva mais branda, né? Diferente de regiões ali, igual falei no início do vídeo, sul, sudeste. Então compartilhe com seus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e vocês estão aqui no canal do Geologando. Aqui a gente fala sobre geologia, vulcanologia, sobre tectônica. Então a gente faz esse convite para vocês. Para você que não é inscrito do canal, se inscreva aí. Deixa o seu like nesse vídeo porque esse vídeo aqui é um vídeo importante aqui para a comunidade como um todo, né? Não só para a galera que é da geologia, mas para a sociedade em geral, né? Então se inscreva aí no canal. Deixa aí nos comentários aí de qual região vocês são que está chovendo muito nessa região onde você mora. Então dito isso, vamos para o vídeo. Então, meus amigos, inicialmente vou mostrar aqui para vocês algumas reportagens. Eu vou trazer essa reportagem aqui do G1, juntamente com o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, né? Então o título da reportagem Deslizamento de terra e risco de queda de rochas são apontados em 18 das 21 atrações do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então aqui algumas medidas de segurança, né? Que são tomadas pelo ICMBio, que é responsável pelo parque. Essa reportagem saiu no dia 11 de dezembro de 2022, semana passada. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E aqui eles explicam, né? Agora que começa esse período chuvoso, que é um período bastante complicado na região sudeste e sul, né? Ali na região da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, que abrange toda essa região brasileira, né? Então eles começam aqui deslizamento de terra, rolamentos de rochas, risco de queda e enxurrada. Esses foram alguns dos problemas identificados em um estudo do Serviço Geológico do Brasil. Órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, em 18 das 21 atrações do Parque Nacional da Serra da Canastra, entre os locais com algum tipo de risco está a cachoeira Casca Dana, cujo trecho passa por São Roque de Minas Gerais, né? Então aqui nessa reportagem, eles apontam aqui algumas problemáticas, né? Então eu vou deixar essa reportagem aqui com vocês aí, vou deixar aí no link da bio para quem quiser ler melhor, né? Então aqui eles falam sobre o estudo, sobre a região, né? E aqui onde que os riscos geológicos que estão envolvidos, né? Aqui eles dizem aqui, ó, o que caracteriza tombamento rochoso, né? O paredão sul do Poço Fundo apresenta significativa compartimentação, vou puxar um pouquinho mais aqui para baixo, né? Onde está o paredão. Visto aqui de cima, né? Parece algo bem próximo. Sai, submarino! Algo bem próximo com o que aconteceu em Capitólio no ano passado, né? No início desse ano, aliás. O paredão sul do Poço Fundo apresenta significativa compartimentação rochosa em função da intersecção de fraturas verticais a subverticais e foliação subhorizontal, o que caracteriza tombamento rochoso, acidente geológico com muito alto potencial de causar danos graves, constituindo grave ameaça à vida dos visitantes, né? Então é algo bastante parecido, né? Com o que aconteceu lá em Capitólio. Então isso aqui, eles apontam quais são o que pode acontecer, né? De risco geológico. Hoje, em Macaé, teve uma cratera que abriu e dividiu a rua ao meio, né? Essa Macaé fica no litoral do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no morro, aqui ó. Caso aconteceu no morro São Jorge após a chuva que atingiu a cidade na madrugada dessa terça-feira. Rua estava passando por trabalho de drenagem e a chuva levou todo o material colocado antes da finalização da pavimentação. Então eles estavam fazendo alguns ajustes, né? Vou deixar esse vídeo aqui no final pra vocês verem, né? Vou colocar outros vídeos também. Então aqui eles falam sobre essa cratera que se abriu, né? A cratera veio de cima abaixo aqui, né? Ai, Jesus. Propagandas saiam, eu não quero vocês. Jesus amado. Sai! É muito difícil gravar a tela do computador aqui quando o computador começa a travar pra caramba, né? Então aqui nós tivemos toda essa cratera aqui que se abriu. Foi algo bastante pesado assim de se ver, né? Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem o que aconteceu em Macaé. Então aqui, um carro aqui até chegou a tombar, né? A população aqui fica bastante afetada quando acontece esse tipo de coisa, né? E normalmente nessas regiões, né? Isso aqui provavelmente é uma região de periferia. A periferia, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, é a população que mais sofre ali nas comunidades. Como eles acabam construindo nesses locais instáveis, né? Onde vai ocorrer bastante movimentação quando o solo fica muito saturado em água. É a população que mais sente os efeitos imediatos dessas tragédias, né? Isso aqui foi em Macaé. Na região de Santa Catarina também é uma região que tá bastante instável. Porque lá tá chovendo bastante. E tá acontecendo bastante deslizamento, né? Deslizamento, alagamento. Eu vi alguns deslizamentos ali na região de Itapema, que fica próximo a Balneário Camboriú. Aqui eles apontam alguns casos. Oh Jesus, meu computador hoje tá difícil, né? E aqui eles falam, né? Sobre alguns cuidados que a população deve tomar. Meu computador hoje não tá ajudando nem um pouco, né? Então aqui nós temos... Aqui um mapa de risco, né? Então aqui o litoral norte, que pega aqui o Vale do Itajaí, o baixo e o médio Vale do Itajaí, o litoral norte. É uma região que tá bastante suscetível a esses riscos, né? Isso aqui é um mapa de situação que começa no dia 19 de dezembro. E acredita-se que esse período de chuvas vai até amanhã, dia 21 de dezembro, né? Então essas cores aqui é um risco alto aqui em estado de atenção e aqui a observação e aqui a coisa já fica mais branda, né? E aqui em algum ponto dessa reportagem, eles dão algumas diretrizes aqui do que a população deve fazer, né? Então o que a defesa civil orienta, né? Que as pessoas evitem contato com esses cursos d'água, né? Não dirigir em áreas alagadas. Eu lembro de uma vez quando eu morava no Rio de Janeiro, ali na região do Grajaú. Lá a rua vivia cedendo, né? Então eu abria uma cratera enorme assim no meio da rua. E aí a rua que eu morava tava alagada. Tinha uma placa assim dizendo não pare do outro lado, só que do outro lado da esquina abriu um buraco sem o pessoal saber. E aí o cara veio e tentou passar ali, não sabia como é que tava a situação. E o carro dele afundou ali, parecia um navio naufragado, né? Então dirigir em áreas alagadas, isso aqui é perigoso. Então evitar pontilhões e pontes submersas, redobrar a tensão com crianças, sobre deslizamentos, né? Então ficar atento à inclinação de postes e árvores. Ficar atento com esses movimentos de massa, né? O aparecimento de rachaduras em muros também é bastante perigoso, porque isso aqui já é um indício de uma movimentação de massa. E tomar cuidado com tempestades, com ventos fortes e raios, né? Então pra população as pessoas buscarem um local seguro, né? Ficar longe de árvores, porque a árvore vai, se cair algum raio ali, já fica perigoso, né? Já é, tem, antigamente o pessoal se escondia embaixo de árvore com medo de raios, né? Então isso aqui é perigoso. Placas, postes, buscar local obrigado, né? Ficar longe das janelas. Se estiver na praia, ficar longe, né? Da água. Isso aqui é o que está acontecendo lá na região de Balneário Camboriú. Eu vou colocar aqui algumas imagens, né? Então, aquela brincadeira, né? Que o pessoal ficava brincando. Os carros são como as lanchas, os pedestres... Os carros são como os iatos, os motos são como... Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas, né? Então, é uma região que está sofrendo bastante, né? Lá na BR-376, que divide ali Santa Catarina e Paraná, novamente voltou a ser bloqueada com risco de deslizamento, né? No mês de novembro, houve um deslizamento de terra lá bastante sério. No final, vou colocar algumas imagens aqui pra vocês verem o que está acontecendo, né? Então, ali é uma região, né? Como essa região ali que pega a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, é uma região que anda sofrendo bastante, né? Então, esse ponto da BR-376 foi interditado, né? Isso aqui é um videozinho do que aconteceu no mês de novembro, né? Então, é um videozinho, na verdade, seria mais uma captura de fotos aqui, uma sequência de fotos, né? Então, vou colocar esse vídeo aí pra vocês verem também. Na região de Petrópolis, houve um acidente bastante sério envolvendo alguns carros, né? Vários carros. Ainda não se sabe se está diretamente relacionado com as chuvas que estão acontecendo por lá. Vamos, meu filho! Desculpa a internet aí, pessoal. Acontece. Então, aqui, um estado de alerta lá na região de Petrópolis. Tragédia na Serra de Petrópolis. Descida da Serra de Petrópolis, totalmente interditada a partir do retorno do quilômetro 89. Em decorrência de tombamento de uma carreta com cilindro de GLP, engavetamento envolvendo veículos de carga e passeio no quilômetro 94. Ainda não há informações sobre vítimas. Então, aqui, a gente não sabe se isso aqui foi relacionado com as chuvas, né? Ela choveu bastante, então, pela pista estar encharcada, vira como se fosse uma cera ali, né? E, provavelmente, a carreta não conseguiu se controlar ali. O motorista teve dificuldade de controlar e aí envolveu vários carros, né? Esse vídeo aqui eu não vou passar, porque tem risco, assim, de dar algum problema com a monetização do vídeo, né? Então, esse vídeo aqui já fica mais arriscado, né? Então, eu vou deixar alguns vídeos aí sobre o que aconteceu lá em Macaé, sobre o que vem acontecendo em Balneário. Então, segue as imagens aí. Então, segue as imagens aí. Esse aqui é o morro que veio abaixo aqui. O local está perigoso. Dois caminhões saíram, belezas, né? Aquele carro também. Na carreta, a gente não tinha alguma informação ainda, mas o carro tinha até uma criança ali. Parece que está chovendo muito forte aqui. Bom, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante dúvidas sobre esse assunto, né? Sobre esse período de chuvas. Se você não é inscrito no nosso canal, clique aqui no meio e se inscreva. Eu vou deixar aqui dois vídeos sugeridos, né? Vídeos que envolvem essa questão de chuvas, fluxo. Então, eu vou deixar um vídeo aqui sobre deslizamento de massa. É um vídeo importante, né? Sobre deslizamento, movimentos e outras questões que estão dentro dessa movimentação de massas em regiões índimes, né? E outro vídeo aqui também sobre os tipos de fluxos que nós temos. É o nosso vídeo mais recente. Então, nós falando sobre fluxos luminares e fluxos turbulentos. Então, muito obrigado. A gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!